. 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 exige nem milhão exige nem milhão hoje na casa do seu zé rola uma tchutcharia regulio lerdo ó cá tomou cartão que tem agredido a banda minha ele ficou com medo aquela excelente ele vai te tacar não caralho eu joguei para a esquerda eu joguei para a esquerda e estou com a direita esse retardado olha lá zé eu joguei para a esquerda e estou com a direita em cima do goleiro eu joguei para a esquerda para meter aquele arco gostoso e ancoito nele a intenção eu vi o goleiro de tacar a mesma roupa que os caras da linha eu não estou entendendo nada eu não vi o goleiro até agora eu não reparei deixa eu ver parece que está caramba uma roupa não está mesmo zé bem próximo só que as costas da camisa é vermelha também a dos caras da linha é preta e aí e aí trocou para o cara de novo zé já tinha saído dele na hora que eu dei o drible e aí e aí nossa tortaço não é possível no meio dos caras tudo vai e aí ai que bem pedi uma bola duas vezes mano ai ele já está ligeiro lá ele está jogando a bola ai é nosso e aí ele já está jogando um zagueiro para trás não adianta ai velho o cara não pulou mano não pulou ah não but você está na frente do cara ah mano estou morrendo sou idiota ah deu certo mano eu nem saí com o goleiro muito velho ah mano é ridículo a zero meu deus do céu meu carinha está jogando de calça jeans velho caralho o dibro maluco meu carinha fica esperando o cara voltar para ele fazer o movimento olha que bola olha que bola confia no seu 10 vai cá os dois caras veio tudo aqui desistiu do seu olha os caras olha lá olha que tapinha mano vai cagar de tudo vai pegar não assim pensei que você ia dar uma levantada pensei que você ia dar uma levantada o jogo não deixou o vitor moleque já chegou lá no Barcelona já está moleque eu não sei eu acho que ele não foi anunciado mas não chegou lá para jogar ainda não o vitor moleque já chegou lá no Barcelona olha o André entrou na mira do Seat olha o André olha o André quem? quem? André carinha lá do Fluminense sei lá toma ele joga muito ele joga mano a diferença é a Dias a Dias e aí o a Dias é caramba eu tô pegando na conhecer fendém O Mozart falando que eu não tô em casa Não tá em casa É Eu tava mandando o convite pra ele Ai Chegou Noque de jogada Buf Que golaço Que jogadaça Que isso Nível Barcelona Da época de Messi do Cabelinho e Chave e Nies Isso É aquele bate-staca aqui Toca ali, tá calado Bate-staca Isso Isso aí Bate-stuta Isso Toca aqui que eu vou lá, bate-staca, gostou Mudou a tática É, nós agora tá com a tática de fazer mais gol O quanto o jogo deixa a gente fazer Que isso Inventaram a falta ali Nada a ver Vai meu filho Nada a ver, mano Nada a ver Nossa Nossa, três minutos pra fazer isso aí Ai, eu tirei Vai de embora Vai de embora O que é isso? O cabeludo ali Nossa senhora Florim pediu Olha Não tiro o dedo do botão também Oh Paulo, o que aconteceu? O quê? Travou? Ah, o cara tá me batendo Não sou O meu bonequinho Ele esbarrou no zagueiro E ficou parado aí Senão eu tinha conseguido correr mais Travou Nossa, que bugado, mano Ai depois um cara só me bateu ali no meio campo ali Sem churumelas Só assim pra parar o calvão menino aí Calvão menino Nossa senhora Isso é mentira, mano Caralho Não tem como pegar aquilo ali Qual vez que ele tirou aquilo ali? Não tem como pegar aquilo ali É mentira Impossível Você tá é doido Nossa, só um colher Ele chutou a barriga na mina ali Ô, goleiro Nossa Esse cara é pesado O goleiro pulou preguiçoso ali também Vai Batei, que que ele bateu no cara Nossa, mano Fiz o drible e o bichinho não fez não Nossa Nossa O cara não entendeu nada O cara não entendeu nada Ai, velho Ai, velho Eu pensei que era o goleiro que tinha saído O goleiro tá lá dentro do gol Tá dentro do gol Eu falei que a camisa dele tá tudo igual Não aguleiro Não aguleiro Não aguleiro Não aguleiro Não aguleiro Caralho Tá lá no meio de campo Tocou o trem errado Não dá mais Os caras jogando a bagunça ali também Foda-se Nossa Assinou o maluco ali Ah, foi o golinho, mano Ah, eu parei de correr Ó Bate-staca ali, ó Cê viu É a jogadinha Nossa Nossa E esse negão aí Negão aí Tomar um levante arrumado, tá Nossa Tesourada Ah, goleiro Que isso Tortão pra direito Botar uma rabiola nesse goleiro aí Que não tá Não tá puro Nossa Não pula Não estica pro braço Aí tenta fazer jogadinha Nossa Deu certo Se me ver abrazado Não é A amiga Tá ligado Nossa senhora Tá doido Que isso, mano Essa agressividade Peguei Ah, cabelo Eu achei que você corrente O zagueiro Como é que você sai assim, meu filho? Uuuuuh Essa moça aí Fez no mínimo uns 3 gols de jeito Se me ver agarrado com ela Separa que a briga Tá ligado Os cara fica Os cara fica doido É chato de ficar marcando Esses trend trip Se me ver agarrado com ela Separa que a briga Tá ligado Ai Ganhou Não ganhou Não ganhou Não ganhou Marca o lengão aí Vai tentando virar bicicleta Nossa Eu tava Vai Ai Fazer mais um lá Eu não Eu não Não quer não Opa 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 O derrubar você já sabe Derrubou quase derrubou tá Bateu ué Que isso aí 6x4 Fora o Braille Fora o Braille Jogou fino Duas vitórias Três empates Só O que Pra nós Nessa primeira Aqui Foi 3 Foi não Olha os cara Mandar mensagem 2x2 Vergonhoso Que você fez Uai Nós não fez nada Ganhar É Vamos mandar ganhar Fazer gol Mandou só pra você Porque pra mim Não mandou nada Não Quem foi Foi o Deixa eu ver aqui Onde tá com o nome De Epilético Sei lá Que Goat É É Goat Nossa Deixa eu ver A fotinha dele Ah não A fotinha dele É o teto Você tava de colo Que que é isso Colo Que que é isso Ela tá te chamando de beber Você tava de colo Você tava de colo Você tava de colo Nemem de colo Nemem de colo Eu também não sei Que que é isso Não Deve ser giro De lado Onde que mora Deixa eu acender A luz aqui Fala micão Fala micão Salpicão Fala micão O cara me mandou mensagem De voz Mano Esses caras É muito Ridiculo É criança Que beleza Que tá a voz Do cara É criança Ah não Eu vou até ligar O ótico Depois No intervalo Aqui pra ver De qual é Não tem dica Que esses caras Acham ruim Não É só jogo Normal Deve ser Porque eu tava Tocando pra trás No final de jogo Ali Não é possível Faltam 5 minutos O cara tá reclamando Nós metemos 6 gols Nos caras O cara tá reclamando Eu queria que nós Fizesse mais Só fome Fala micão Ah Tão me segurando Oi Vei O boot não passa Não Essa arregaçada Eu toco pro cara Que ela toca pra mim Instantaneamente Vai sair Alguma jogada Incrível Nossa senhora Olha o tamanho Do zagueiro Que tá ali na área Olha o tamanho Que isso Olha o tamanho Do zagueiro Ali Eu vi Eu vi Na hora Que a gente chegar Ali Pra tirar a bola Com aquele cara Eu não quero nem ver Olha ele Olha ele É um homem Vai Vai Nossa Ainda Deu certo Nossa Negão Ele vai Empurrando o goleiro A bola Tudo pra trás O cara É uma parede Meu filho É bem pra cima De mim Não tem Não Eu acho que ele é me derrubar Que meu carinha é magrelinho Ele nem tem corpo Verdade Ouuu Nunca passa Ah Zagueiro brecou Pé passado Boa bola Nossa Ah quem tá vindo Ele Ele Homem Já vim babando Bicho Vem doido Eita Ele tá no meio da área Aqui Pé de mim Olha Porcaria Porcaria Nossa Cabeludo Peguei Boa Se Me Vem agarrar Com elas Repara Que a Briga Tá ligada Ei Pai Opa Eu fui Ganhou 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 Eu brinquei Tá de brinquei Com o time Mica Tô lá Pedi Não Tão Tão Os caras Me marcando Aqui Nossa Ó O negão Tá Atacando Lá Pra Bú Se armarem Pra deixar Subir Fazer Nada Pesado Nossa Menos 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 Treze De Passos Nossa Sozinho Que ela não Tirou 3kg De Grama Eu tô Só Mato Filtum Mato Que é de Campeonato Confundi O Ditado Que é Isso Mano É Que é Que é Isso Mano Já tem Menos Dezoito De Passos Tá Doido Nossa Mano Do céu Que é Isso Meu Deus Menos Trinta E Nove De Passos Seu Carinha Bugou Você Tava Correndo Lá Pra Frente Não Foi Consertar O Negócio Nossa Boleiro Do céu Que defesa Como é Que marca Esse Cara Aqui Paulo Vem Ajuda Aqui Agora Mano Tá Me Empurrando Olha O O Tamaninho De Olha O Meu Tamaninho O O Tamaninho O Cara Veio Aqui Essa Bosta Levanta O Goleiro Goleiro Desmaiou Pra defender A bola Vai Brex Ai Cara Correu Ah 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 Vai 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 Aí Não Nossa Segura Faz pivô Consegue Nossa Que Isso Meu Cara Deu Tigo Ele Caiu Ah Voltou Ai Meu Deus Nossa Senhora Vem Nossa Como é Que eu Vou Marcar Esse Cara Aqui Vem Difícil Tá Vamos Tentando Aí O Goleiro Foi Andando Pra Frente Cai Dentro Do Gol Nem Nem Nossa 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 Preguiça Pega Lá Não Mas Ainda Não Pega Lá Pô Zé Tô Tô Que lindo Zé Tô Zé Tô A enquete do trio do Barça e o trio do Real lá tá dando Barça Enquete do Real do Barça É, quem que é melhor? Busquets, Xavi, Iniesta Kroos, Modric e Casimiro Ai, ai, ai Ai Paulo, olha o que que tá acontecendo Tô vendo Já deixa o boleiro até no meio do caminho quando acontecem umas merda dessas Olha lá Oh meu Deus Dois pra entregar Nossa Já tô com 5 camaradas aqui Zé Oh meu Deus do céu Pede uma bola aí Vitão Senão não vai sair daqui não Zé Já tá com 18 jogador aqui na Florinho Até o zagueiro de pesado tá subindo hein Pois é Olha mano Não dá tempo Eu domino a bola e o cara morde a minha orelha ali Na hora que esses caras tomarem um contra-ataque O problema é esse O bala não passa daqui não Tá complicado Sai até de lá tá só o burro Olha lá o negão Olha ele me seguindo Olha ele me seguindo Olha tem 3 cara comigo mano O foda é isso os cara sobe com 30 jogador na hora de voltar pra marcar tem mais 18 Eita eu não sei como é que eles fazem não Nossa Ah não é possível Não tem como Pegou Vai Vitão Vai Vitão Nossa misericórdia Misericórdia mano Nossa mano Os cara corre pra lá e pra cá e não cansa véi Não é impressionante hein Os cara só tá correndo hein Nós Nós mesmo Morre rapidinho hein Não meu Eu já tô com metade da estamina e não tô indo e voltando Meu carinha é bom é rapidinho Ah não é possível Ah ele volta o trem pra trás pro Buti tocar o trem errado mano aí é foda Quê? Que? Que? Oh! Ah mano foi na bola véi Que isso mano de onde que você cai... olha isso mano Eu acho que esse cara tirou essa falta mano Eu acho que esse cara tirou essa falta mano Eu pedi Eu pedi Nossa Nossa Ainda cabeceou pro gol tudo errado Ah não é possível Ah não é possível Ah não é possível Aí é foda Perdeu pra tomar Puta merda Tinha 12 opção de fazer coisa boa Fez uma errada Puta que pariu mano O gol mais fácil da estufa do FIFA O cara caiu Nossa acabou o jogo Tá doido mano Vamos que vai da vitória pra derrota em 1 segundo Fazer tutorial no YouTube Ai Eu pedi Respira Quer um suquinho de maracujás? Respira Videogame Esquece que é videogame não Respira Coração tá acelerado aí já Apertando o botão sem ver Nem pedi a bola mano Pra que cara tocou de jeito Mas Esperou chegar dois caras na minha marcação pra tocar a bola Meu Deus Que isso? Ah filha da mãe Não O cara tá morto Não Eu morri naquele lance ali que você fez ali Correndo lá do cara 10 minutos não toca a bola Espera o golê sai do pé dele Chuta o trem na cara e o golê Meu Deus O cara fala assim Você tem uma alternativa Você tem uma questão Tem uma questão com 37 alternativas Somente uma é errada O cara escolhe a errada ainda Puta que pariu mano A vitória pra derrota com 1 segundo Nossa A vitória mais merecida que eu já A derrota mais merecida que eu já tive na história do FIFA foi essa daqui Pode fazer mais Não quer nem jogar não Isso Excelente Pode fazer É Esse jogo aqui ó Me recusa a jogar depois daqui é gol Isso Isso Tá pra trás goleiro Pelo amor de Deus 1 a 1 Tá doido Desde ontem 2 horas da tarde Tá falando que não vai esperar o goleiro sair no pé dele pra chutar Só correndo meio de campo sozinho Amigo do lado não toca chuta em cima do goleiro É Leva pra casa Dá a bola pro Vitão levar pra casa Olha lá Dá a bola pra ele Não fez hat trick não Mas dá pra ele Pronto Já descontei todo meu ódio Pronto Já descontei todo meu ódio Você tá aí cara? Eu tô aqui O que você tem a dizer sobre isso? Olha a tristeza Até o Sérgio Ramos tá usando o mullet mano É brincadeira Era pra ser meu momento Aí eu não tenho cabelo É triste Nenhuma partida encontrada O jogo tá até se recusando a deixar a gente jogar depois daquele lance ali Está Waltz E peda ela Se São Era . . . . . .